É de sonho e de pó O destino de um só Feito eu perdido em pensamentos Sobre o meu cavalo É de laço e de nó De gibeira, o giló Dessa vida cumprida a sol Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida O meu pai foi peão Minha mãe solidão Meus irmãos perderam-se na vida A custa de aventuras Descasei Descasei, joguei Investi, desisti Se a sorte Eu não sei Nunca vi Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Me disseram, porém Que eu viesse aqui Pra pedir de Romaria e prece Paz nos desaventos Como eu não sei rezar Como eu não sei rezar Só queria mostrar Só queria mostrar Meu olhar Meu olhar Meu olhar Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sou caipira, vira agora a nossa Senhora de Aparecida Ilumina a mina escura e funda O trem da minha vida Sonora de Aparecida O trem da minha vida Sou caipira, vira agora a nossa